Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Prazer em Me Conhecer Através de Você, um podcast onde exploramos a incrível trilha do autoconhecimento através dos relacionamentos. Eu sou Patrícia Lins, psicanalista e professora de filosofia, e estarei com você em cada episódio, mergulhando nos meandros das relações, discutindo os desafios e as alegrias de se conhecer melhor através do outro. Os relacionamentos são mais do que simples conexões, eles são espelhos que refletem as nossas verdades mais profundas revelando aspectos de nós mesmos que muitas vezes desconhecemos. Aqui, vamos abordar temas que vão desde o impacto das redes sociais nas relações até como identificar e lidar com comportamentos abusivos, sempre buscando entender como cada experiência pode nos ajudar a crescer e a evoluir. E nesse espaço, nós vamos compartilhar histórias e, principalmente, refletir juntos sobre como construir relações mais saudáveis, autênticas e enriquecedoras. Vamos descobrir como o amor, a amizade, a confiança, a comunicação podem ser ferramentas poderosas para o nosso desenvolvimento pessoal. Então, prepare-se para uma jornada transformadora, onde cada episódio será um convite para olhar para dentro, entender suas emoções e fortalecer as suas conexões. Acomode-se, coloque seus sons de ouvido e vamos embarcar juntos nessa viagem de autoconhecimento e crescimento pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao prazer em me conhecer através de você. Então, vamos lá. Vamos ao nosso primeiro episódio, investigando redes sociais. Então, primeiramente, as nossas redes sociais, o que elas são? Elas são, hoje, grandes comunidades abertas ou privadas em que a gente pode escolher ou não quem acessa, quem tem interação com o nosso conteúdo. Hoje, a gente pode escolher tudo, né? Quem pode visualizar, quem pode comentar. A gente pode restringir acesso a certas partes do conteúdo e publicizar as outras. Mas as redes sociais são essas vitrines sobre a parte da nossa vida que a gente deseja expor. Só que é interessante a gente pensar que tem uma parte explícita e outra implícita. Por exemplo, as pessoas que são low profile, né? Pode dizer assim, não, mas eu só tenho duas fotos. Ou eu não tenho nenhuma foto no feed. Eu só posto history porque some com 24 horas. Então, eu não posto nada, né? Eu não tenho, praticamente, atividade em redes sociais. É verdade, mas isso também mostra algo do nosso comportamento. Isso também revela muito do que a gente é. Então, as redes sociais mostram as nossas faltas, né? Os nossos excessos, as nossas inibições, os nossos receios, né? O nosso... não tô nem aí pra isso aqui, eu nem ligo pra isso aqui, né? Eu só tenho mesmo pra constar, pra eu seguir aqui algumas páginas, sei lá, de notícias, de celebridade, se for o caso, né? Só com amigos mais íntimos, mas independente da configuração. As redes sociais falam alguma coisa, né? Sobre nós, assim também como falam alguma coisa sobre os outros. E talvez a gente ainda não tenha parado pra pensar sobre essas mensagens subliminares que nós estamos veiculando e que as outras pessoas também estão veiculando por conta de uma incapacidade temporária, evidentemente, de escuta. A gente não nasce sabendo escutar. A escuta, ela é diferente de ouvir. A escuta é prestar atenção. É se apropriar daqueles sinais que não são tão explícitos, né? É tentar interpretar e atribuir significados ao que a gente tá vendo sem necessariamente imprimir as nossas convicções ou o nosso ponto de vista, mas tentando mergulhar no outro. E isso é a escuta, portanto, né? É a principal forma, a principal ferramenta de autoconhecimento. Por isso que ela tá importante nas relações e por isso esse podcast, né? Prazer em me conhecer através de você. Porque nos relacionamentos, sejam eles amorosos, profissionais, de família, de amizade, eles nos mostram muito sobre as nossas reações, a forma como a gente se sente, os pensamentos que nos vêm a partir de como os outros se comportam, do que eles dizem, das expressões faciais que fazem, etc. Então, as nossas redes sociais falam muito sobre nós, mesmo que a gente não queira falar nada sobre elas, né? Ou mostrar nada através delas. Assim também aqueles perfis muito ativos, né? Em que a pessoa viu um gatinho abandonado na porta da igreja e tira foto, mostra a foto da casquinha de sorvete que toma, né? Da rotina ou de aspectos, assim, aleatórios do seu dia a dia também fala muito, né? Talvez passar a ideia de que rede social é pra isso mesmo, rede social é pra fazer esses registros aleatórios. E sem pensar muito nisso, sem se preocupar muito com o significado disso, porque eu não quero dizer nada, mas sempre diz, né? Essa é a questão. E aí isso nos faz pensar o que a gente quer mostrar. Intencionalmente e o que efetivamente, ainda que inconscientemente, a gente mostre. Eu espero que depois desse podcast, vocês não fiquem agoniados, meu Deus, né? Aquele podcast alugum triplex na minha cabeça. E agora eu vou dar uma vasculhada aqui nas minhas redes sociais pra saber se eu tô revelando algo que eu não desejo. Ou mostrando algo de forma equivocada. Porque talvez não seja a imagem que eu quero passar, mas observar o que a gente quer mostrar, né? Assim, de uma primeira forma, à primeira vista, é interessante porque é um laboratório muito fascinante sobre quem nós somos. E a que as redes sociais nos servem, né? Qual é a importância que as redes sociais têm na nossa vida? Às vezes a pessoa usa as redes sociais como métrica. Não, eu não vejo fulano de tal há 20 anos. Eu sei que ele vive, que ele respira, que ele continua, né? Entre nós, porque ele posta nas redes sociais. Às vezes a gente convive com uma pessoa e não sabe dos planos dela, mas nas redes sociais os desconhecidos têm acesso primeiro à informação desses planos, né? Então, pensar sobre esse signo das redes sociais, o que elas significam, também é muito interessante, porque ainda que pra nós não seja importante, a gente não pode desconsiderar que na sociedade atual nós temos duas vidas, vamos dizer assim, uma vida online e uma vida offline, né? Aí vocês vão dizer, ah, Patrícia, pelo amor de Deus, né? A vida offline é a vida verdadeira, é aquela pujante, aquela, né, que a gente enfrenta as adversidades, os problemas, as dificuldades, que a gente também vive as autênticas e genuínas alegrias, né? Que nem a gente vai por um show e aí tem aquele mundaréu de gente, cada um com seu celular filmando o show e perdendo muito da sinestesia da experiência real. De fato, sou obrigada a concordar, mas também sou obrigada a apontuar e considerar que hoje a gente não pode dizer que a vida offline simplesmente não existe ou tem uma importância menor, porque, vou dar um exemplo simples, a gente está numa roda de conversa entre amigos e dali a pouco vem a notícia. Olha, o Brasil ganhou o primeiro ouro lá nas Olimpíadas com Bia Soares no judô. E essa informação veio dessa vida online que está conectada ao mundo e que a gente continua presente na roda de amigos e agora a gente vai desdobrar aquela informação que chegou. Então, será que as redes sociais deveriam ter mais essa função, uma função informativa dessa vida online para que o verdadeiro desdobramento e os efeitos disso fossem vistos, manifestos, tratados, trabalhados na vida offline? Um aspecto muito interessante dessa configuração online e offline é que na vida offline, por exemplo, se eu perguntar para vocês qual foi a última vez que vocês visitaram a casa de alguém? Para mim mesmo, tem muitos anos, eu não vou saber responder a vocês. É muito mais frequente a gente visitar uma loja a gente visitar um estabelecimento comercial mas a casa de alguém é o que a gente seleciona muito é algo muito íntimo só para aqueles amigos assim que a gente tem mais proximidade que a gente tem afeto, que a gente tem afinidade que a gente é convidado ou convida e reciprocamente também vai e respira naquele ambiente entretanto, no ambiente virtual se eu perguntar para vocês qual foi a última vez que vocês acessaram um perfil na internet isso provavelmente deve ter poucos minutos no máximo, poucas horas que aconteceu então, observe que a vida online ela tem esse efeito a gente visita casas muitas vezes sem precisar pedir licença porque também tem a questão do registro não fica registrado a quantidade de vezes ou em quais perfis, por quais perfis a gente passou a menos que a gente deixe algum rastro a gente faça uma visualização de um misto e a gente curta alguma publicação comente alguma coisa mas a gente pode passar por muitos perfis e muitos perfis passam pelo nosso para dar aquela bisbilhotadinha aquela olhada assim através da fechadura para ver as novidades para se informar para se comparar para se inspirar olha aí as funções das redes sociais surgindo mas o fato é que a gente não tem esse rigor a gente não tem muito esse critério é algo muito natural a gente coloca lá na busca o nome do perfil e simplesmente vai antes da gente sei lá, visitar um barzinho novo ir na nova pizzaria que surgiu a gente busca lá na internet para saber deixa eu ver aqui minimamente talvez, né faixa de preço localização como é que eu chego quais os horários que talvez estejam mais tranquilos ou estejam mais badalados são coisas que a gente olha mas para ir para a casa de alguém normalmente o critério é maior olha a diferença, né da vida online com a vida offline e isso tem uma consequência prática muito grave muito importante muito frequente e que precisa, né ser falada e pensada sobre nós que é o impacto sobre a nossa saúde mental no momento em que a gente vai é a casa de alguém seja ela virtual ou física, né real nós respiramos aquele clima psíquico se vocês for se vocês vierem aqui na minha casa vocês não vão precisar de muito tempo para entender como é a dinâmica como é a configuração né a gente percebe através da decoração da arrumação ou da desarrumação quais são os hábitos das pessoas que moram ali, né ou da pessoa que mora ali se ela costuma cozinhar ou pedir comida fora se ela se preocupa em manter uma casa muito arrumada se ela não tem tempo se ela trabalha dentro de casa ou não né se tem mais de uma pessoa se tem animal de estimação a gente percebe essas coisas então essas coisas também são percebidas na nossa casa online de alguma forma seja por essas ações mais diretas ou por ações indiretas que a gente está achando que está protegendo o ouro escondendo todo o nosso jogo e na verdade está revelando para aqueles olhos atentos e isso também nos faz nos sentir sobrecarregados né por isso a questão de redes sociais afetar a nossa saúde mental a gente vai a muitas casas sem critério quantas vezes a gente já não se deparou com algum conteúdo na internet que a gente desejava desver né nossa mas isso aqui me gerou um mal estar me marcou de uma forma esquisita não sei porque que o algoritmo me entregou isso aqui eu preferiria nunca ter visto isso e logo depois né sem que a gente tenha tempo de simbolizar de dar significado de entender de né tentar investigar como a gente se sentiu o que que passou pela nossa cabeça vem lá outro conteúdo então a gente se sente sobrecarregado também pelo alto fluxo de informações naquele dia assim que a gente escolhe pra ser o dia das visitas no máximo sei lá a gente visitaria num dia quantas casas umas três casas e na internet né quantas páginas a gente acessa a gente visita quantas abas a gente abre ao mesmo tempo no navegador então isso realmente gera uma sobrecarga importante e as redes sociais né diante de tudo isso que eu tô abordando aqui será que ela é uma métrica efetiva para o conhecimento de nós mesmos para o conhecimento do outro né e aí agora a gente vai falar um pouco sobre a rede social do outro né nos últimos tempos a tecnologia e as redes sociais transformaram a forma como nós nos relacionamos até mesmo pessoas que moram a uma relativa distância né eu mesmo a família da minha mãe mora em Nielsa cidadezinha do extremo sul da Bahia cidadezinha linda já morei lá quando eu era adolescente eu sou muito apegada muito próxima né a essa família da minha mãe meus tios minhas tias meus primos e a gente mora distante e a internet nos aproxima a gente se fala todo dia e eu sei notícias sobre o dia a dia deles eu sei se meu tio ele gosta de dar umas pedaladas né de bike na BR-101 se ele fez a pedalada dele né se ele tá treinando boxe que ele também gosta bastante sei se minhas primas foram na academia se elas trabalharam ou não sei muito da rotina deles através das redes sociais e isso pode sim nos aproximar pode ser um instrumento de genuína reforço né genuíno reforço da conexão entre nós mas também é através dessas comunicações instantâneas que muitas vezes saem mensagens truncadas em que a gente faz um comentário que às vezes ali pela pressa sai com uma interpretação afetada equivocada por aquele que recebe e aí pra gente explicar a nossa real intenção com aquilo às vezes leva um tempo não peraí deixa eu parar aqui que é melhor ligar pra tentar transmitir um pouco da minha emoção né falar sobre aquilo que eu quis dizer então de fato as redes sociais transformaram a forma como a gente se relaciona mesmo com pessoas que a gente conhece desde pequenininho e quando a gente pensa isso é mais comum talvez dentro do âmbito dos relacionamentos amorosos mas cabe pra outros tipos de relacionamentos esse podcast aqui ele vai ser voltado pra relacionamentos em geral tá não é específico pra relacionamentos amorosos não mas especificamente um comportamento comum no início de relacionamentos amorosos é a gente investigar o perfil da outra pessoa nas redes sociais a gente normalmente busca conexões em comum né será que essa pessoa conhece pessoas que eu já conheço né seria invasão de privacidade eu perguntar pra essas pessoas em comum quem é aquela outra eu fico imaginando que na época da minha avó da minha bisavó essa era a única fonte de informação possível não mas você conhece Mariazinha você conhece Joãozinho ele é filho de seu Pedro ele é filho de dona Joana que mora ali na rua abaixo de Quintas naquela casa verde logo no finalzinho da rua não é porque ele estuda ali naquele colégio de Nossa Senhora da Piedade né porque ele já se envolveu e tal com uma outra pessoa antes e aí a gente puxava né a ficha corrida da pessoa e hoje a gente tem essa coisa assim do devo não devo é stalking ou não é invasão de privacidade eu tô perseguindo a pessoa ou não lógico que há um limite entre aquilo que é curiosidade e aquilo que é invasão de privacidade mas se a gente for observar até nos perfis né de investigação policial de segurança em tecnologia a gente vai ver que é uma prática recomendada a outra pessoa é um estranho é um desconhecido a gente nunca viu mais gordo como a gente falava antigamente né não sabe a procedência não sabe os hábitos então talvez seja um primeiro passo e primeiro passo bastante importante que a gente já discutiu né essa relevância da vida online mesmo para perfis que postam pouco mas evidentemente é importante entender que todos temos o direito à privacidade né as redes sociais apesar de serem públicas isso daqui pode ser controverso que eu vou falar tá a gente posta uma foto e vamos supor que o nosso perfil é privado ou a gente deixa aquela foto para exibir apenas para nós ou para os nossos amigos ou no máximo para os amigos dos nossos amigos mas eu acho que todo mundo sabe que a medida em que a gente posta algo na internet isso fica público né independente da privacidade que a gente atribui aquele conteúdo caiu na rede é peixe então independente disso né aquela informação ela já está na grande rede e é lógico que isso pode provocar em nós algum tipo de reação talvez de preocupação né talvez de ansiedade mas é importante que seja assim porque isso faz com que essas informações isso faz com que a nossa vida né isso faz com que tudo que nos envolva envolva também os outros possa ter mais critério por nossa parte às vezes eu acho que a gente se sente muito confortável né no ambiente online a falar e fazer qualquer coisa quem quer que seja e isso é preocupante por que que a gente tem esse conforto não deveríamos né ontem mesmo um jornalista que eu gosto e sigo falava sobre o confronto né armado a guerra entre Israel e o Hamas e eu fiz uma pergunta a ele né querendo saber a opinião dele sobre a viabilidade de um cessar fogo e ele de uma forma muito didática muito paciente muito gentil também foi me explicando que não existe diplomacia não existe reflexão quando a gente tá falando de extremismo né e por que que eu tô citando isso porque eu tive muito cuidado com as minhas palavras eu tô falando com alguém que estuda bastante o tema e acompanha bastante portanto sabe mais do que eu não queria falar besteira né mesmo porque as minhas mensagens ficaram expostas pra todo mundo ver não quero passar vergonha né não é a questão de querer saber o que eu não sei mas é a questão do mínimo cuidado primeiro o respeito pelo quanto aquele jornalista se preparou né pela responsabilidade que ele tem de trazer as informações portanto me colocando na minha condição que é uma condição de aprendiz uma condição de leitora né de ouvinte daquilo que é transmitido mas também aproveitando o espaço aberto pra fazer a interação e as trocas e muitas vezes eu vejo pessoas que não tem o mínimo preparo bancando essa posição de sabedores de toda a verdade eu fico me perguntando em que essas pessoas confiam tanto né se não tá baseado num conhecimento e numa experiência por que elas se sentem tão poderosas pra fazer isso né nas minhas redes sociais eu já passei por muitas situações né eu já sofri assédio já fui alvo de xingamentos portanto já sofri violência e eu fico pensando que isso é um pouco do retrato de eu posso dizer o que eu quiser a quem quer que seja como se nas redes sociais a gente não tivesse que ser bem educado né a gente não tivesse que ter respeito então isso é interessante é interessante a gente pensar porque as regras sociais pra vida offline também vale para a vida online então já caminhando pro final é nesse nosso episódio de investigando as redes sociais sociais o que que a gente quer trazer né a gente quer trazer que de fato aí o conteúdo os conteúdos que a gente expõe dentro e fora da internet falam muito sobre nós e a gente precisa entender qual o papel e o lugar que as redes sociais tem para a nossa vida e para a vida dos outros e como que isso pode ser trabalhado em prol da nossa própria saúde mental então eu quero agradecer se vocês ficaram comigo até o final pela presença né por estar principalmente nesse primeiro episódio agradecer muito né pelo seu prestígio pela sua por me incentivar né muitas mensagens de carinho que eu tenho recebido em virtude disso espero que vocês tenham gostado não tenham perdido seu tempo e no próximo episódio nós vamos abordar insegurança né como que a insegurança se manifesta nos relacionamentos quais seriam as possíveis causas o que que ela gera e como que a gente pode de alguma forma lidar com isso então espero vocês próximo sábado de 18 horas de novo no nosso horáriozinho marcado um grande beijo gente e até a próxima e até a próxima